Vou mostrar pra vocês a cara emite dele que custa mais ou menos 100 mil reais E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer mais um vídeo um pouco polêmico A respeito de um inventário de um colecionador de skins raras aí no CSGO Esse colecionador só tem skin rara basicamente E entrando aqui no inventário dele a gente percebe que tem apenas 4 páginas Sendo que a última página só tem 3 medalhas Então na verdade é um inventário que consiste em 3 páginas Sendo que algumas skins estão fora do inventário dele Inventários de pro players ou então amigos dele Esse inventário é sem dúvida um dos mais raros aí do Brasil E a gente vai conversar no vídeo de hoje sobre o fato dele ser ou não ser O inventário mais caro de um colecionador de skins do Brasil Então fica no vídeo até o final que você vai descobrir isso daí E vamos que vamos CSGOFAST Um site que você realmente pode confiar e ter certeza que você vai depositar E a skin vai chegar com sucesso Além disso, é um site que possui diversos minigames E já tá no mercado há muitos anos Teste sua sorte no CSGOFAST com o link da descrição Seguinte galera Muitos colecionadores de skins estão atrás de facas raras e rifles raros Como M4A4, AK47 e também as AWPs Porque elas estão em extinção, tá ligado? Existem algumas aí que existem pouquíssimas no mercado E são bem difíceis de conseguir Também estão valorizando bastante Então assim, esse é um principal quesito que o inventário de hoje cumpre Ele tá cheio de skins raríssimas E por isso vai ser um vídeo bem interessante Fica até o final que você vai gostar Porque eu vou fazer uma conta pra tentar saber certinho o valor de todas as skins que eu vou mostrar aqui pra vocês A gente vai começar aqui então pela página 3 Uma Glock Fade 0.008 Tem um Crown Foil colado aqui E ela tem 95% de Fade Tá uma Glock Fade muito bonita Que se não tivesse nada disso daqui Nem Crown Foil, nem Fade bom, nem Float Custaria aí 3 mil reais Mas como tem todo esse kit Ela custa um pouco mais Quase 4 mil Depois aqui a gente já tem uma HAL Que ele deve ter inventário dele há bastante tempo Porque tá aqui no comecinho, né? E é uma HAL Factor New Com Float padrão Nada de especial no Float dessa HAL Mas tem um Crown Foil aqui Um adesivo que hoje custa quase 2 mil reais Então tem sim um Overpay Tirando o Overpay aí do Crown Foil Essa HAL Factor New Custa em torno de 13 mil reais Logo aqui Depois da HAL A gente tem uma Carambide Sapphire Que ele colocou o nome de Valar Morgullis Quem assistiu aí Game of Thrones Entendeu a referência Valar Morgullis Falei errado a primeira vez Falei tudo errado Essa aqui é uma Carambide 0.02 E o que importa nas Carambides São o Corner Essa aqui é praticamente perfeito Então ela tem 2 minúsculos pixels ali Que não fazem ela desvalorizar muito não Se fosse tipo no cantinho Acabaria desvalorizando um pouco menos Mas também não é 100% flawless Essa aqui que é uma faca que custa aí Mais de 25 reais tranquilamente Do lado da Carambide A gente tem uma M9 Creston Web Apredada aí de Versace Essa aqui é uma faca que eu acho muito bonita Tem uma teia aqui ó Bem no meio da faca Não exatamente no meio né Um pouco pro lado aqui E essa aqui é uma faca que Factor New custa mais ou menos uns 20 mil reais Ele tem uma Desert Eagle Blaze 0.009 Com um Crown Foil Aplicado Uma skin muito bonita Mais de 2 mil reais A primeira luva que apareceu aí no veitário dele É essa Super Conductor 0.15 Uma luva aí de aproximadamente 5 mil reais Bem bonita E combina muito com as facas do Jam dele Que vocês vão ver daqui a pouquinho Continua assistindo o vídeo Do lado aqui a gente tem uma M9 Safira Eu sempre dou risada nessa tag aqui Eu conheço o Gui, tá? Ele é meu amigo Então eu já vi esse inventário antes E ele tem umas M-Tags muito boas Lancei a braba Essa M9 Safira dele aqui ó Tá muito boa Muito bonita mesmo Float 0.02 E essa aqui é uma faca que flutou em torno aí de 25 mil reais Pra combinar com a M9 Safira A gente também tem uma Rubi Também 0.02 E as Rubis custam um pouco menos Tipo uns 17 mil reais essa daqui, tá? Também é uma faca muito bonita Eu gosto bastante de M9 E essa tá bem top A Pandora que ele usa aí com a... A Pandora que ele usa aí com as facas Safiras dele É 0.15 Muito top, muito bonita Essa luva aqui custa aí em torno de 12 mil reais Temos aqui uma Karambit Rubi O Gui tava vendo muita série aí na época que ele comprou essa Karambit Rubi, né? Principalmente Game of Thrones Então mais uma Name Tag aí pros fãs Eu gosto muito E outra coisa que eu gosto bastante também É de Karambit Doppler Essa daqui que também tem aqui um risco no Corner Não é Flawless E essa aqui tem um pouco mais de risco Então Overpay por ela é um pouco menor Por isso essa faca aí flutua em torno de 15 mil reais Do lado daquela Karambit temos outra Só que essa daqui é uma Crimson Web E a Name Tag aqui, ó Best Corner, basicamente Tá? O melhor Corner possível Em todas as Karambit Crimson Web no mundo De acordo com o Gui Eu acho que ele deve tá correto sim Que ele deve ter olhado praticamente todas Também não é como se tivesse um milhão de facas Iguais a essa nesse float Não, tem bem poucas E a dele tem realmente um Corner impecável, né? Só tem um risquinho ali bem no cantinho Eu vou pular o preço dessa faca Porque eu não quero comentar a respeito Porque eu tenho certeza Mas é com certeza mais de 20 mil reais Aí depende um pouco dele por causa do Corner E outra Crimson Web que eu não quero nem comentar o preço Porque eu acho que é uns 20 mil reais Mas acho que ele não venderia por isso Acho que ele iria pedir um pouco mais E é uma faca muito linda também Não tem muito o que reclamar, né? Factor New, muito top É a faca que o Fallen gosta de usar, né? Que ele sempre usou Temos aqui ainda nessa página uma Dracarys E eu já tive uma skin também com essa Name Tag Só que era uma Dragon Lore No caso essa aqui é uma Butterfly Ruby Uma faca que flutua aí perto de 20 mil reais E essa aí tá com float muito bom, 0.01 Passando agora pra segunda página Temos aqui já de cara uma Dragon Lore É 0.01 Tem um Crown Foil Ou seja, dois fatores aí que fazem ela valer um pouquinho mais Então passa aí de 22 mil reais Essa WP aqui Eu não sei o preço dessa Classic Knife É uma Crimson Web É uma faca recente E eu não sei o preço porque tem essas teias aqui Então eu não vou arriscar falar nada não Mas é uma faca muito bonita Vamos dizer aí que é um item que não precisa de preço, mano É um item muito bonito Mais algumas luvas aí que eu não vou ficar comentando muito o preço Tem essa Carmezinha aí que é muito top Essa Floresta aí que eu não sei porque que ela tá no inventário dele Não faz muito sentido A Expermint Vale a pena comentar o preço Porque são quase 10 mil reais numa luva, né? E essa aqui tá aprovada Gostei Achei bem style Depois que ele viu a minha Crimson Kimono Ele não se contentou E teve que pegar uma Crimson Kimono cheia de vermelho também E essa aqui tá muito boa Floresta meio alto Mas, enfim, vermelho compensa Uma luva muito top E quanto mais vermelho, mais cara É até difícil saber o preço ao certo Existem tantos patterns que, tipo assim Só o colecionador sabe o preço ao certo da sua Mas eu arrisco dizer aí Que ela custa, tipo assim Pelo menos uns 15 mil reais Essa Fade Gloves aí também é muito top Complemento inventário E é uma luva barata, né? Por 3 conto você pega uma dessa Voltamos agora A fala de facas raras Essa caramba de Emerald aqui É muito top Float 0.01 Corner tá absurdo E é uma faca aí que custa Pelo menos, sei lá Uns 30 mil reais Do lado dela aqui temos uma Hall É Factor New Tem uns adesivos espalhados E tirando os adesivos, etc Ela custa uns 14 mil Aí tem uns adesivos que então Dão uma valorizada Custa um pouquinho mais Temos algumas outras skins Que não são high tier Então vamos passar E agora uma outra faca aqui Você não dá nada Quando você vai no inventário dele Mas quando você inspeciona É uma gema É uma blue gem Tem bastante azul Não faço a menor ideia Dessa porra, sinceramente Mas é uma faca interessante Depois aqui Tem uma Gangner Essa aqui tá 0.06 Uma skin que custa 20 mil reais Outra faca rara Uma Butterfly Sapphire Float 0.02 Na minha opinião Uma das facas mais lindas Que existem E essa daqui dele Custa mais de 30 mil Tem outra Gangner aqui Com float um pouquinho melhor Que é 0.009 Essa daqui já tá indo Por uns 25 mil reais Por causa do float E é uma skin muito top Né mano Uma arma muito legal Na primeira página A gente tem mais coisas Outra Gangner Tá, então mais 20 mil reais Essa aqui 0.04 Tem uma Bayonetta Sapphire Essa aí tá com a name tag Playboy Tá com uma espinha Bem limpinha É uma faca muito top E tornei de 15 mil Ó, agora a gente chegou Numa das skins mais caras Aqui desse inventário Acredito que seja A mais cara Que é essa Karambit 442 Pra muitos Essa daqui É a terceira Melhor Karambit Do mundo Quando o quesito aí É pattern, tá É o pattern 442 O melhor todo mundo sabe Que é o 387 E pra muitos também Essa daqui 442 Não é o terceiro E sim o segundo Melhor pattern Existe uma briga Entre essa daqui E a 888 Eu não vou entrar Em muitos detalhes Mas as duas São muito lindas E valem Aproximadamente O mesmo tanto Vou mostrar pra vocês A Karambit dele Que custa mais ou menos 100 mil reais Vamos lá Tá aqui Ela tem bastante azul mesmo Direi que Sei lá 98% de azul Se não fosse Essa Yellow Tip aqui Seria 100% azul E se eu não ganho Ele pagou aí 20 mil doll Então O preço de hoje aí 100 mil reais Uma faca muito bonita Muito top mesmo E complementa aí O inventário dele Porque Tem outra coisa aqui Nessa página Que eu vou mostrar pra vocês Já já Em game Que é essa aqui Mas vamos passar rapidamente Pelas outras skins Temos aqui Uma Alp Medusa Greenwich 0.998 Essa daqui Que é a sétima Melhor do mundo Quando quisem ter O pior float Que é muito engraçado E é uma arma Muito top Custa aí Entre 8 9 mil reais Tem um Crown Fall Também que é muito legal Talon Fade 0.01 Uma faca aí De uns 7 mil Essa eu não vou falar O preço não Mas é muito legal Uma faca clássica Sei lá quanto Tá valendo essa porra E tem aquele Veitário dele Que é uma 5-7 Tem o melhor Pattern possível Aí pro Blue Jam Tem um float Meio baixo Mas isso aí Tem um monte de azul O Gui pegou também Essa House Touch Track FN Que tem um Hyper Power Num rolo E um Howling Down Essa skin aqui Que custa aí Pelo menos Uns 30 mil reais Pode colocar um pouco mais De overpay Com adesivo Colado ali Então ultrapassa Esse valor Também tem um float bom Vocês que estão aí no canal Já estão cansados De odd lots Então não vou nem falar O preço dessa Mais um odd lots Aí pra vocês 0.01 Já mostrei muito Odd lots aqui Tem uma luva bem interessante No inventário dele Que é uma Kingsnake 0.15 Mais ou menos Uns 3 mil reais A Alpes Inmove Black Scope Também não poderia Deixar de ter 0.99 Com um Crown Foil Ali em cima Essa aí Que custa Uns 4 mil Antes de mostrar Acá Vou mostrar A M9 Esmeralda Muita gente Conhece a faca dele Aí Então o float Muito baixo É a sétima melhor M9 Esmeralda Do mundo Quando o quesito Aí é o float Por isso Ela custa um pouco Mais do que o normal Diria que Entre 35 e 40 mil reais Chegamos na K Que eu falei Pra vocês Aí mais cedo Que é A fucking 661 Como já tem Aqui na porra Da name tag Mas 0.14 Minionware E essa É uma K Muito bonita Essa daqui Possivelmente É uma K Que ele tem o inventário Dele já Há algum tempo Porque não é tão fácil De conseguir E vamos direto ao ponto Olha só Que skin doida Vou mostrar Vou mostrar Muito top Essa skin Tava aí No inventário do Cacerato Por um tempo Tem bastante azul Tem um crown foil E o preço dela É um pouco incerto Mas eu diria Que tá flutuando aí Uma casa de 80 mil reais É rapaz É uma skin bem cara Velho E combina muito lá Com a Karambit Blue Jam Que o senhor vai colocar De novo na tela E também A Super Conductor Que eu mostrei Mais cedo Então Vocês podem ver Que é um kit legal Várias skins azuis Que fica muito top Pra finalizar A gente tem aqui Uma Butterfly Fade A faca Que ele pegou Recente No inventário dele Ele tem outra Blue Jam Essa daqui É uma Oceano E essa daqui Custa uns 10 mil Dove Eu acho que é por aí Talvez um pouco menos Sei lá Então digamos Que uns 50 mil reais Tem um float Um pouco alto Infelizmente Imagina se vai Soltar mais baixo Ele é muito top Mas a faca Muito top Mais uma Blue Jam No inventário dele Que tá aí pra agregar A última skin Que eu vou mostrar Essa nova posição dele É uma Glock Fade Com Eye by Power É uma skin bonita É uma skin bela Essa daí Tá com float bom Não tem muito fade Mas não importa muito O que importa É o adesivo Que tá ali O Eye by Power Não rola Tá aqui no inventário Do Cacerato Essa AK47 Fire Serpent Stash Track Com Crown Que também é do Gui Tá emprestada aí Pro Cacerato E é uma skin Que custa uns 22 mil reais Também Uma skin muito cara Muito rara High tier E bem top E eu fiz uma soma E mais ou menos Aproximando O valor de tudo É claro que a gente Não pegou O preço certinho Exato Eu até poderia ter falado Com ele E enchido o saco dele Pedido o preço certinho De tudo Mas eu preferi falar Com a minha equipe A gente preparou Essa lista Com todas as skins dele Que não estão privadas Que não estão dentro De caixas E somando tudo Que eu falei pra vocês Nesse vídeo Dá 800 mil reais Em skins Ou seja Com o dólar Tá um pouquinho baixa Não bateu um milhão Mas o dólar subiu um pouco E também outras skins aí Que estão no inventário dele Escondidas Somadas aí Com o inventário Que a gente mostrou aqui Podem totalizar sim Um inventário De um milhão de reais Tornando ele possivelmente O colecionador de skins raras Com o maior inventário do Brasil Mas Não é o maior inventário Do Brasil Quando o quesito É o valor total Existem alguns inventários Que possuem mais dinheiro Em skins Só que não são skins raras São skins aí em geral Do CS Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa resposta aí A respeito dele Ter o maior inventário Do Brasil Ou não Acho que vocês já sabiam Não é o inventário Mais caro Mas eu vou trazer em breve Uma lista aí Dos top 5 inventários Mais caros do Brasil Então estejam inscritos No canal E a gente se vê No próximo vídeo Tamo junto Falou